Eu vou mostrar de segura, tá? Gente, sensacional, do jeito que eu gosto, olha. Rapaz, obrigado, viu pessoal da Teta Confecções, olha. Olha que legal, vou experimentar logo. Olha aqui. Meu pé de novo, o mesmo pé. Ai, Deus, pai. Parece brincadeira, mas não é novo. Levanta eu aqui ligeiro. Mas acho que é o mesmo pé. Cor de velho. Depois eu mostro, viu moça? Teta Confecções, um abraço. Obrigado, Lulu. Deus abençoe. Vão desfilando, por favor. Teta Confecções. Por aqui. Obrigado, gente. Eu machuquei o mesmo pé, eles... Sabe aquelas estrelinhas azulzinhas que é porque você fica depois de uma queda, quando você bate no nariz? Eu tô vendo, cheguei, cheguei. Já tem o replay. Legitinho. Mas, rapaz. Ah, achando graça lá. Eu quero saber até qual é o lado. Coloca aí. Enche a tela, por favor. Ai, joelho. Você... Ele ficou rindo. Nem me ajudar, me ajuda. Veja que o meu pé... O mesmo pé... Presta atenção no pé que tá machucado. O que é que ele fez? Presta atenção. Eu fui valorizar o produto do cliente e o presente que ele me deu. Olha. Eu tô ficando é tonto. Pode que... Não tô brincadeirando. Olha, perante ao nosso senhor Jesus Cristo. Isso é inveja. Usou de peteca, usou de peteca. Vixe. Olha, tira esse bode aqui. Ei, filho, filho, bode pra lá. Tá olhando, bode. O bode tá olhando. O dele é de costa.